Só os melhores fornecedores, Feiras de Pernambuco, com Bethânia Lima. Oi, oi meus amores, tudo de boa gente, eu espero muito, muito que sim. Eu vim aqui trazer novidades para vocês gente. Eu vim trazer essas novidades para vocês, esses lindos shorts, malha crepe, tamanhos P, M, G e GG, custando apenas R$10,00 no atacado, certo? Ele tem com várias e várias estampas, veste super bem, tem bolsinho na lateral, coisa com elástico, tem cordãozinho na frente, custando apenas R$10,00, olha só que ótimo. Ele tem mais variedades de mercadoria, vamos conferir, fica comigo até o finalzinho do vídeo, certo? Está valendo super a pena, vocês que trabalham com moda feminina, esses lindos shortinhos, custando apenas R$10,00, está ótimo gente, muito, muito bom. Olha só, ele também tanto tem o short, como também ele trabalhou com calças. Vamos conferir as calças. Olha as calças gente, também na malha crepe, custa R$20,00 as calças, veste o tamanho P, M, G e GG, certo? Ela também tem bolsinhos, tem cordão, tem um elástico no cois e custando apenas R$20,00. Ela é na malha crepe também com várias e várias estampas e cores, aí para todos os gostos. Está valendo super a pena vocês comprarem, adquirem, colocarem aí na sua loja, com certeza vão vender bastante, o preço não está ótimo. Vamos conferir e ficar até o final do vídeo, porque ele tem mais e mais variedades aqui para vocês. Olha só gente, eu deixei passando assim mais fotos, né? Que é para vocês terem mais ou menos uma base, assim, das estampas que ele tem, né? Muitas estampas, cores, elas são lindas, viu gente? Está muito bom o preço. O bom porque eu sempre mostro a mercadoria dele aqui, vocês podem comprar, adquirir, que ele vai entregar tudo certinho. Ele entrega a partir de 30 peças nas excursões e transportadoras, certo? Vamos conferir aqui comigo, olha só. Ele trabalha também aí com esses conjuntos, certo? De malhar, conjunto malhação, tamanho M e tamanho G. Fica de R$26,00. Isso mesmo, gente, R$26,00. Olha só que ótimo. Ele tem com várias cores, não fica transparente, veste super bem, tem uma elasticidade ótima, custando apenas R$26,00 no tamanho M e no tamanho G, certo? Eu estou deixando passar, gente, assim, para vocês verem, tem uma noção, né? Mais ou menos, as cores que eles têm. São muitas cores, muita variedade em cores aí para vocês. Ó, último preço, custando apenas R$26,00. Olha só que ótimo. Vários modelinhos também, né? Como vocês estão vendo, com vários e vários modelos. Então, gente, está valendo super a pena. Ele tanto tem uns conjuntos com calça, né? Para malhar, quanto também tem com o short. Olha só. Ele também tem com o short, certo? Olha, o short também tem um conjuntinho de short. Olha só, gente, ele também tem bermudas. Essas bermudas, ele tem a partir de R$25,00. Tanto tem ela em cores, como também tem ela com a listra, né? Tecido de listras. Olha. E também trabalhou com jeans, certo? Bermudas a partir de R$25,00. Que ótimo, olha só. Ele também trabalhou com jeans e também trabalhou com cores e com listras. A partir de R$25,00, vocês já vão adquirir bermudas masculino adulto. Muito bom. Ele tem com várias tonalidades também de jeans, né? E também tem com as bermudas de cores, com várias cores também. Está muito bom o preço, né? A partir de R$25,00, vocês já vão adquirir. E as bermudas dele são as bermudas bem feitas, né? Bem costuradas, bem reforçadas, bem trabalhadas. Um jeans de alta qualidade, a partir de R$25,00, você já vai adquirir bermudas masculinas, certo? Eu vou deixar o zap de venda dele para vocês entrarem em contato. Porque a partir de 30 peças, ele já faz o seu envio. Através de excursões, transportadoras e também pelos correios, está certo? Eu vou deixar agora o zap de venda dele passar para vocês correr e já fazer as suas compras. O zap de venda dele é R$819,00, R$933,00, R$42,00, R$60,00. Esse é o zap de venda, certo? Falar com o Naldo. Ele fica localizado no Moda Centro, no Setor Amarelo, na Rua I, Box 18, certo? Então, não percam mais tempo. Entrem em contato e façam já as suas compras. Porque mercadoria é boa e barata, sai rápido. Então, pode comprar, adquirir, que eles vão entregar certinho, tá certo? Tchau! 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 Tchau!